Do que tudo é feito? Energia. Do que nós somos feitos? Trilhões de átomos. No mundo subatômico, átomos. No mundo microcosmos, energia. Nossos sonhos são feitos de quê? Energia. Um dia, o cargo dos meus sonhos era uma energia aqui dentro da minha cabeça, eu visualizava ele. Hoje ele está na minha garagem. Macrocosmos e microcosmos. Então, do que o dinheiro é feito? De energia. Do que os nossos sonhos são feitos? De energia. Faz sentido? Esse sonho que está aí na tua cabeça. Do que ele é feito? Neste momento ele é uma energia. A partir do momento que você coloca a frequência, que você coloca a frequência de alta vibração, você está dando para ele o combustível, a energia necessária para a manifestação, materialização. Então, nossos sonhos são feitos de energia, mas o ponto mais importante é, qual a informação que você está dando para o teu sonho? Tudo é informação e energia. Exemplo, talvez fazer um milhão para você, vamos falar de números altos, né? Para a gente colapsar cada vez mais prosperidade. Talvez fazer um milhão para você, vamos lá, imagina um milhão. Se eu perguntar para todos vocês que estão aqui, cada um tem uma informação dele. Não, é muito difícil, imagina, está muito longe de mim, eu não sou capaz, eu não mereço. Essa é a informação. A informação do medo, a informação do merecimento, a informação da gratidão, a informação da certeza, a informação da dúvida, da frustração. Não, não, Deus o livre, nem sei o que fazer com isso, você nunca vai ter ele. Então, todo o nosso trabalho é aumentar, é como se fosse assim, nós utilizamos 5% da capacidade mental. 5. Aquilo que você quer corresponde a 5% da chance que você tem de concretizar. Ah, eu quero fazer um milhão. Metáfora, tá? Eu quero fazer um milhão. Quanto por cento de chance você tem de concretizar esses sete dígitos? 5%. Portanto, porque os outros 95% estão a nível inconsciente. Vamos supor que você tem uma crença que é, ricos não vão para o céu. Se você tem uma crença a nível inconsciente que ricos não vão para o céu, você tem um desejo. Mente. Eu quero fazer sete dígitos, esse é o meu desejo. Mas, inconscientemente, 95% dessa energia é contrária. É uma energia de que se um dia você ganhar um milhão, você vai para o inferno. Então, a mente vai te proteger disso. E toda vez que você tiver um passo desse resultado, você vai fazer de tudo para te destruir. Se você tem uma crença que um relacionamento machuca, um relacionamento é semelhante ao que você viu o pai ou a mãe viver, um relacionamento de traição, de angústia, de sofrimento, você quer ter alguém. Mas, inconscientemente, isso dói. Toda vez que alguém surgir na tua vida, você vai usar todos os argumentos que a tua mente tem para mostrar que essa pessoa não presta. Porque você tem medo. Faz sentido? Então, 5% é aquilo que você quer. Só que para você conquistar os teus sonhos, você precisa de uma soma, 100%. 95% é aquilo que você não conhece. Então, essa era eu. Eu queria alcançar os meus resultados, porém, a minha mente dizia que uma mulher não era capaz. Minha mente também dizia que o homem me atrapalhava, que eu ganhava dinheiro mais rápido sozinha. Minha mente também dizia que tinha que se matar de trabalhar para alcançar mínimos resultados. Minha mente também dizia que isso era para algumas pessoas privilegiadas. Da onde eu construí essas crenças? Eu não sei. Mas elas estavam o tempo todo, lembram do campo eletromagnético da primeira slide? Estavam criando e produzindo energia atômica. Então, eu queria um resultado, mas essa energia era mais poderosa e me impedia. Então, as minhas atitudes vão ser de sabotagem, de boicote. As minhas atitudes vão ser congruentes com a soma da minha assinatura vibracional quântica. A tua assinatura vibracional, o teu código de barras do universo, ele é reprogramado, programado, codificado de acordo com a soma das tuas frequências. Aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, aquilo que você agradece, aquilo que você julga, que você reclama, aquilo que você deseja. Às vezes, você deseja algo com todas as tuas forças. Quando você coloca toda a tua energia para falar mal do outro, o universo diz para você, ok, entendi, não se preocupa, estou mandando mais para você. Aquilo que estamos falando do outro está criando a realidade de quem? Nossa, o que o outro para o universo não existe. O universo nos codifica como parte dele.